Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Efe tá desgraçando, efe, efe, tá desgraçando, efe, tá desgraçando Que todo é esse piranha, não tô nem aí, ah, ah Não olha pra cara não, não olha pra cara não 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 Lança a tanala e a brisa oita na mente Lança a tanala e a brisa oita na mente Lança a tanala e a brisa oita na mente Lança a tanala e a brisa oita na mente O uísque tá no copão e a brisa oita na mente O uísque tá no copão e a brisa oita na mente Lança a tanala e a brisa oita na mente Lança a tanala e a brisa a oita na mente Didion Almeida diretamente dojas ore 15 É o schoanケ as cura, 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 cura Vai pegar na visão, joga lá na cara, só tô vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara, só tô vagabundo, piranha Safina, me feita, desgraçado Piranha, safina, me feita, desgraçado Que todo é esse piranha, não tô nem aí, não olha pra cara não Lança tá na lata, e a brisa ou tá na mente Lança tá na lata, e a brisa ou tá na mente O uísque tá no copão, e a brisa tá na mente O uísque tá no copão, e a brisa tá na mente Lança tá na lata, e a brisa ou tá na mente Lança tá na lata, e a brisa ou tá na mente O uísque tá no copão, e a brisa tá na mente O uísque tá no copão, e a brisa tá na mente Mas só tá na lá e a brisa oita na mente